Fala galera, Vini Fernandes falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez vídeo aqui de Battlefield 3 jogando no Xbox Series S com a retrocompatibilidade lá com o 360. É o grande ponto positivo, na minha opinião, aqui do Series, né, de todos os Xbox, na real, porque a Microsoft conseguiu fazer retrocompatibilidade aí com basicamente todos os Xbox. Então, tanto o Battlefield 3, o Bad Company 2 também tá presente na EA Play junto com o Xbox Game Pass Ultimate, né. E vamos ver aqui como é que tá, cara, os filtros eu deixei dessa forma aqui, ó, foi a única forma que eu consegui achar servidor, eu deixei tudo aqui no N, né, nada marcado, e aqui eu deixei no 5+, ou qualquer outro aparecia os mesmos servidores, e eu consegui encontrar só esses servidores aqui, aparentemente estão com um ping bom, tá ligado, então deixa eu entrar nesse servidor aqui, vamos dar join nele, cara, vai ser a primeira vez que eu vou jogar, não fiz nenhuma configuração, não fiz nada ainda, então vamos ver como é que vai fluir. E eu ainda aprendendo também a utilizar aqui o controle do Xbox, que é a grande complicação, eu não curti, tá ligado, eu não curto muito o controle do Xbox, porque eu tô acostumado com o Playstation e tal, a forma que eu jogo é baseada no controle do Playstation, obviamente, mas é a forma que a gente tem pra jogar aqui, let's go. Tá, o frame rate tá baixo, cara, não tem o... deixa eu aumentar a sensibilidade, não, não, aumentar a sensibilidade aqui, beleza. É, tá melhor. Não tem o FPS boost aqui, se tiver eu não ativei, se tiver que ativar, né, talvez tenha, mas eu não ativei. Vamos lá, vamos ver como é que vai fluir. É a versão do 360, né, então é uma versão meio... Ah, mano, tu tá camperando aí, véi. Do 2022, 3, eu já erra no ano. Acaba tá camperando. Onde é que ele tava? Ali em cima, né, né? Toma aí a granada, otário. Fica aí pra você ver. Era ali mesmo que ele tava? Eu nem sei. Mas assim, essa daqui é a versão do 360, que é basicamente a mesma versão do PS3. E ela não é tão bonita assim quanto a do PC, né, no PCA. É tudo muito superior em relação ao BF3, né? A partir do BF4 já começou a ser mais parecido, né? Apesar de não ter tantas modificações no BF4 quanto tinha no PC, no BF4, PS4, né, Xbox One. Aí foi ficar basicamente igual em questão de customização e tudo lá no... Lá no... Caralho, mano, BF1, né? Então aqui a gente tem várias limitações, né, em relação ao PC, inclusive a quantidade de players que cabe na partida. No PC acho que vai até 60 e pouco, né? Tá o 64, que é o base aí hoje em dia. Só que aqui vai até 20 e pouco, se eu não me engano, no... Como é que vê mesmo? É aqui, é aqui, ó. Aqui vai até 20 e 24 players. Eu acho que no Conquista também só vai até 24 players. O que acaba limitando bastante aí o... O número de players na partida, né? Você quer um cara aqui na... Na motinho, mano? E assim, eu vou, obviamente, apanhar muito aqui, cara. Que, né, não sei jogar no Xbox. BF3 foi muito tempo que eu não jogo. O jogo é bem travado, né? Porque não tem muitas modificações. Eu nem fiz configuração nem nada. Vamos só ver como é que vai fluir, mano. Ó, tô enxergando nada, velho. Ah, matei. Tá valendo, tá valendo. Mas assim, eu joguei muito o... Vou jogar a vida ali dentro, velho. Aí tu brincou, né? Joguei muito esse jogo aqui no PS3. Que era onde eu jogava ele originalmente, né? E aí no PC eu joguei um pouquinho também o cara aqui. Ah, mano, como assim, velho? No PC eu joguei ele um pouquinho também. Só que eu não sou um player de PC. Então lá eu fico muito perdido. Só que no PC ele é realmente muito superior, cara. A primeira vez que eu joguei ele no PC eu vi o quão superior ele era. E, cara, é incomparável. Tô enxergando nada, mas matei. Tá bom, tá valendo. Tô sem acessório nem nada, né? Eu sei que essa M16 aqui é muito boa. E aí tamo... Pelo menos conseguindo pegar algumas kills aqui. Peço desculpa se tiver algum chiado diferente de fundo. Tá chovendo um pouco. Puta, mate. Eu sou ruim, mas tu tá pior. Aparece, cara. Se tiver saindo aquele chiado aí de fundo, peço perdão. Mas deixa aquele likezão, rapaziada. Que puder pra fortalecer aí ajuda por demais. Pô, quase matei. 89. Você não enxerga nada se você começa a atirar, mano. O botão pra exportar era o select, não era? Um 360 também. É isso. Boa. Tinha um servidor na Inoshar lá. Na hora que eu iniciei o vídeo ele sumiu. Deve ter algum outro sistema melhor pra você ver os filtros. Deixa eu vazar daqui que os caras tão muito camperandinho ali. Sempre tem uns camperzinhos, né, véi? Deve ter uma forma melhor pra você ver os filtros. Mas eu não... Eu não sei. Eu vou baixar um pouco essa sense, mano. Ela tá muito alta. Meio imprecisa aqui a gameplay. Aí tá bom. Pô, mano. Granadeira, cotoco, cara. Mas eu mudei aqui, ó. Desbloqueei a shotgun. Shotgun que é um pouco forte, né? Pegar a shotgunzinha pra jogar a Inoshar lá, mano. Só... Só aquele esteco de quality, né, mano? Matou a item. Pô, mano. O cara não erra, não. O Conquista aqui no... No Xbox 360, né? Que é os meus servidores e tal. Acho meio capenga porque tem poucos players, tá ligado? Eu jogava só o TDM mesmo. É, sempre tem alguém camperando ali, né? É impressionante. Não sei por que eu tento vir pra cá, mas no cabo é nível máximo. Ele não sai dali da janela. Acho que se tu pegar um player desse e ver quantas horas ele passou andando... Só nessa partida eu mandei mais. Eu acho que deve ser, cara. Porque não é possível. Foi um? Foi dois? Foi dois? Foi dois, teammate. Mandei a granada. Sai! Granada ali doida. Legal que é imprecisa a mira aqui. Então... Eu saio pinando tudo, mas... Sai pinando tudo também. Ficou só os imbecil, tudo errando, né? Tipo luta de cegueta. Eu peguei mais um aqui. Agora eu morro. Ah, não morri não? Corri, 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 corri. Boa. Boa que tá legal porque tá uma fight intensa e insana da copa. Você não enxerga nada, mano. O... Esse bagulho de quando você toma tiro sofre supressão no BF... No BF3 aqui é muito ruim pra você enxergar. Você não enxerga nada. Os tiros vão tudo torto. Os tiros sempre vão torto, né? Mas aqui mais ainda quando você toma tiro. Precisa nem acertar, na verdade. Só passar perto. Não atravessa? Aí, ó. BF2042 é melhor. Peraí. Avançando. Opa. Acaba aqui. Boa. É o cara lá de cima, né? Beleza. É assim que escapa de granoto. Toma aí, otário. Pula aqui. Boa. Tamo tranquilo. Tá divertido, cara. Tá divertido. Caso tenha... Alguém aí tenha series... Series e tal, né? Se soubesse eu preciso ativar alguma coisa pra melhorar o framerate. Ou qualquer... Assim, o FPS boost. Acho que vocês têm que ativar, né? Não sei se esse daqui funciona também. Mas deixa nos comentários aí, se puder. É nozes. Tá aqui o time limpou geral, mano. Eu não sei pra onde que eu vou pra movimentar. Mas eu acho que eu vou vir por aqui. Só que ali tem outro prédio. Esse daqui era o mapa que eu gostava. Só que sempre tem uns camperzinhos das janelas, né? Em qualquer lugar que tenha janela, vai ter alguém camperando. Impressionante. Até no metrô. Metrô era o mapa que eu gostava pro TDM também. Só que sempre tinha alguém camperando naquelas janelinhas, tá ligado? Era legal você ficar trocando tiro de uma janela pra outra. Mas tinha cara que não saía da janela. Partida tudo. Botava uma Claymore na escadinha. Quem jogou tá ligado lá. Quais escadinhas. E... E ficava só tranquilo lá, mano. Oxe, botou uma mira? Eu desbloqueei ela, mas não equipei. Eu jogo equipou sozinho. Tá bom. A mira dessa arma é uma merda. Mas essa daqui eu acho que é pior do que a mira de ferro. Vamos ver. Qualquer coisa eu volto pra padrão. Olha, rapaziada. Esquerdinha aqui, ó. Tá muito zoom, mano. Holy shit. Perdiasso, mano. Bom, aqui eu acho que tem gente na direitola. Olha lá. Caralho. Eu parei de atirar. A mira foi toda pra baixo. Tá maluco, mano. Uma das dúvidas que eu tinha é se teria algum hack ou qualquer coisa do tipo, né? Porque é do 360. Apesar de lá não ser tão hackeado quanto no PS3, mas ainda assim tinha uns hackers, né, mano? Mas aqui talvez não tenha. Aqui era o fio de... Na época que eu jogava... Era muito raro de se encontrar hacker, mano. A galera na época era bem... Pô, bem... Player mesmo. Básico. Apesar de jogar bem. Os caras... Ah, velho. Apertei errado. Tentei exportar mais o botão da... Do spot aqui da facada. A galera jogava total for fun mesmo. Apesar de... Muita gente jogar bem. O COD, por exemplo, era bem mais hackeado. Cara, essa mira aqui... Ah, eu acho melhor trocar, porque... Eu até mato, mas eu perco toda a mira. Deixa eu ver. É aqui, né? Ah, isso. Beleza. Bora nascendo novamente. O cara em cima ali, é, brother. A gente tá camperando só uns brother. Menos pior. Pelo menos não deixo as inimiga pegar o spot de camperagem. Ih, eu acho que eles pegaram a parte superior ali, não? Porque aqui tá só os teammates. Nossa, bem que nasceram ali agora, ó. Pinado, pinado. Vim mais um lá. Mandar um granoto. Mandar granoto ali mesmo, vai que... Né? Ó. O cara passou bem na hora, boa. Eu vi o outro. Aqui eu não consigo sair espotando igual eu faço no... Igual eu faço nos outros Battlefields, porque é o Select, véi. Você tem que tirar o dedo do analógico pra apertar o Select. Dá não, mano. Você tá doido? E essa granada? E essa granota aí? Matei, ô, cara. O cara joga, véi. Tem como não. E assim, esse jogo, ele é muito bonito pra sua época, né? Então, até essa versão aqui, na época que chegou, tipo, os consoles não tinham muito mais que isso aqui pra oferecer, não. Mas, se você pega desse próprio jogo e vê mais pra frente... Ó, na hora que eu parei de atirar, você vê o quanto ele evoluiu em vários quesitos, né, cara? Os FPS... Ah, valeu, Timate. Os FPS em várias questões, inclusive no próprio controle, mano. Isso aqui era bem limitadão. O controle dele é bem travado e tal. A mira não é nada precisa. E a forma que evoluiu é muito maneiro de ver. Morri? Tô vivo? Tá bom, vou correr então. Tô vivo, amigo. Não tinha um sistema de pegar kill compartilhado aqui, né? Não teria pego de qualquer jeito. Tem que ser 75. Mais um. Esse aqui, na minha opinião, é o melhor TDM da franquia. Nunca foi o destaque da franquia, né? Só que no BF3, o TDM é impressionantemente bom. Logo depois, em seguida, pra mim, vem o TDM do BF1, que também acho muito bom. Apesar de ser limitado por conta da Primeira Guerra Mundial, né? O conteúdo dele e tudo, mas acho que fizeram um ótimo jogo. Inclusive no modo TDM. Caralho, Timate. Caralho, Timate. Pega ele na faca, parceiro. Na faca é mais interessante. Gente, deixou pinar tudo. Só que o TDM do BF3 é impressionante demais pra sua época. Bom, vamos avançando aqui, né, mano? Só no movimento. Tô dando pra pegar umas killzinhas. Eu achei que eu ia só ficar morrendo. Já estamos no lucro. Será que eu mando uma Granudo certeira ali? Ah, velho. Eu vi tu aqui, mano. Fica se fazendo de difícil, tá vendo? Os caras querem ficar se fazendo de difícil, parceiro. Deu hit, não matou, mano. Aí fui triste, cara. Ah, tem Klem. Ah, mano. Já tinha voltado já. Sacaneou demais. Joga mais uma. É que ele não vai sair dali, mano. Esse cara joga... Ele joga a vida inteira dele assim. Joga a vida inteira dele no mesmo jogo e da mesma forma no mesmo lugar. A não ser que paciência é essa, mano, que os caras têm. Tá de brincadeira. Vou voltar aqui que aqui tem uma galera movimentando, ó. Inclusive no minimapa aqui dá pra... Pra ver um pessoal. Foi um. Vai nascer aqui, né, seus putos. Pera, vou quebrar. Deixar vocês nascer aqui, não. Que meia, cara. Bom, rapaziada. Agradeço aí a presença de todo mundo. Mais uma vez, peço perdão. Caso você tenha saído algum chiadinho de fundo. Tá chovendo aqui. Uma chuvinha fraca, mas... Às vezes sai... Sai de fundo aí, porque o microfone captura absolutamente tudo. Aí fica difícil, cara. Cadê o menino? Pegar. Boa. E, cara, me diverti demais aqui, cara. Pinando tudo. E é isso. Os caras... Os caras jogando de boa também. Exceto os campersão. Ficamos aí com 26 kills. Deixa o likezão, comentário. Que aí... Eu animo às vezes a trazer uma gameplayzinha ou outra. Jogando aqui o... DF3 de 360. Na versão do Series, né. Boa. Peguei. E... É nóis. Até o próximo dia. Até mais. Fui! Fui!